Como é ela, né? Eu senti tudo pra menina aí, ela tá falando, vou, que vê meu pai, vou, que vê meu amor, não sei se tá bem, a menina gosta muito da gente, e a gente diz a sempre que ela fala pra alguém, né? Ela fala que ela é fulona, ela não aceita, né? Só que ela é um quidão, né? Ela não aceita. Ela é um quidão, né? Ela é um quidão, né? E o penão que eu tô aqui no lugar que eu não sou com a caneta não, é... Eu te digo mais tarde quando estiver chegando em casa. Falou!